Ficaram imóveis, sem poder tirar os olhos do Paraíba. Viram passar tábuas, sapatos, roupas, a metade de uma cadeira, troncos de árvore e, de repente, uma cabra morta. Eduardo estendeu o braço. Veja, uma cabra! Voltou-se para Henrique, pálido de susto. Henrique, como vamos voltar agora? O irmão sacudiu os ombros, fingindo-se corajoso. Pois não viemos até aqui, podemos voltar também. Vamos procurar a canoa já já. Sentiam os membros doloridos por não terem dormido bem. Eduardo começou a andar e a mancar, dizendo que todo o corpo doía. Esqueceram-se da sede e da fome e foram à procura da canoa. Tornaram a entrar pela mata e tornaram a perder o rumo. Henrique disse, não posso mais de tão cansado, vamos parar um pouco. Recostou-se a uma árvore e passou o lenço pelo rosto. Foi então que Eduardo reparou no rosto do irmão. Estava todo marcado pelos arranhões dos espinhos da véspera. Propôs enquanto descansavam. Vamos comer então. Abriu o pacote, distribuiu os ovos, a linguiça, o pão. Comeram sem apetite, tão preocupados estavam. Henrique queixou-se. Agora sim, é que estou com sede de verdade e meu rosto está ardendo. Quem sabe, encontraremos água por aqui. Vamos procurar, assim você lava o rosto. É melhor procurarmos o rio, é mais garantido. Vamos voltar. Com a claridade da manhã, logo encontraram o rio que transbordava com a enchente. Ambos ajoelharam-se à margem, lavaram os rostos, beberam água, mas o líquido era tão barrento e escuro que Eduardo cuspiu com cara de nojo. Durante mais de uma hora, foram margeando o rio sem encontrar a canoa. Onde estaria? Por que não haviam marcado bem o lugar onde a tinham deixado? Depois de terem procurado mais um tempo ainda, avistaram-na, enfim. Mas deram um grito de susto, a canoa estava presa apenas por um fio de corda. A correnteza do rio era tão forte que puxava a canoa com força. A corda que já era velha foi se gastando e apenas um fio ainda resistia. As ondas volumosas espumavam à sua volta. Henrique correu e entrou na água, colocou as duas mãos numa das bordas da canoa e com a água acima dos joelhos, começou a puxá-la para a margem. Eduardo teve medo. Cuidado Henrique, o rio está puxando muito, pode levar você. Não há perigo, venha me ajudar. Eduardo tirou os sapatos e as meias, arregaçou as calças e foi auxiliar Henrique. Os dois tentavam puxar a canoa para a terra, mas foi inútil. A correnteza era muito forte, nem parecia aquele rio calmo e manso de um dia antes. Rugia e espumava, carregando tudo em seu caminho. Henrique gritou, força Eduardo, segure com força enquanto vou emendar a corda. Começou a procurar os pedaços de corda que estavam dentro da água, misturados com lama e galhos de árvore. Eduardo começou a cansar-se e falou, ande depressa, daqui a pouco não aguento mais, o rio tem uma força danada. Henrique pediu suplicante, espere Eduardo, tenha paciência, já encontrei uma ponta, falta só emendar. Se você não aguenta, estamos perdidos. E com as mãos molhadas, procurava amarrar essa ponta de corda na canoa. Mas com a pressa atrapalhava-se e a corda escapava-lhe das mãos e caía na água outra vez. Eduardo gritou, venha você segurar a canoa e deixa a corda por minha conta. Você não consegue, consigo, venha segurar a canoa. Henrique, nervoso, tornou a prender a canoa com as duas mãos enquanto Eduardo foi tentar amarrar a corda. Mas esta estava tão velha que arrebentou duas vezes entre as mãos de Eduardo. Henrique ficou aflito. Dobre a corda, dobre a corda em duas, senão ela arrebenta. Ben Joaquim disse que a corda era velha. Eduardo dobrou a corda, passou pela argola da canoa e conseguiu prendê-la na margem. Com um suspiro de alívio, Henrique correu para ajudá-lo. Passaram a corda pelo tronco de uma árvore próxima e amarraram fortemente. Quando terminaram o serviço, estavam suados e cansados. Eduardo observou. Você está vermelho como uma pimenta. E você está como um pimentão. Ambos tinham manchas rubras nas faces e na testa. Principalmente Henrique. Ele sentou-se dizendo. Parece que estou com febre de tão quente. Resolveram esperar a enchente diminuir em vez de tentar a volta imediatamente. Tinha uma esperança que a enchente ficasse menos forte. Estenderam-se ali na margem durante muito tempo, mas a enchente não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. As águas cresceram tanto que chegaram até onde eles estavam e o rio rugia que dava medo. Eles olhavam para cima e para baixo do rio para ver se viam alguma canoa. Alguma embarcação qualquer à sua procura. Mas nada viam. A não ser a água e as coisas que o rio levava na sua correnteza. Viram galinhas mortas descendo com as penas estufadas e um cabritinho branco. Tudo aquilo ia rolando, rolando sem parar. Misturado com a água, lama e espuma. De repente, viram uma árvore inteira que também vinha em direção à ilha. Ficaram tão admirados que se levantaram para ver melhor. Era uma árvore com flores amarelas e raízes à mostra. Ela rodou piou e foi para mais longe, fazendo redemoinhos. Depois, a correnteza empurrou a outra vez para o lado da ilha. Nesse instante, os dois meninos deram um grito de susto. A árvore vinha em direção à canoa. Em dois pulos, Henrique correu para salvar a canoa. Conseguiu segurá-la com as duas mãos. Mas era tarde. A árvore passou dando voltas e arrastou a canoa para o meio do rio. A corda era velha. Não resistiu. Eduardo gemeu. Ah, meu Deus! Henrique não disse nada. Ficou mudo assistindo ao desastre. Depois, escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Eduardo correu para o irmão e pôs o braço sobre o ombro dele. Ora, Henrique, havemos de dar um jeito. Garanto que a esta hora, padrinho já vem em nosso socorro. Vamos esperar. Henrique soluçava. Qual? Como pode adivinhar que estamos na ilha? Ele nunca poderá pensar que viemos até aqui. Como vamos voltar agora? Você vai ver como se arranja tudo. Vamos deixar uma fogueira acesa noite e dia. Alguém há de ver e contar ao padrinho. Henrique enxugou as lágrimas com a mão. E não temos mais o que comer. Vamos passar fome. A ilha deve ter frutas. Temos que procurar. Vamos andar por aí em vez de ficarmos aqui vendo a enchente. Henrique ficou mais calmo. Parou de chorar e disse que estava cansado. Queria ficar ali na margem olhando o rio. Sentaram-se um ao lado do outro e ficaram calados. Pensando num possível meio de salvação. O tempo foi passando. De vez em quando tomavam um gole de água quando a sede apertava. Esqueciam que a água era suja e barrenta. Bebiam a si mesmo. Eduardo perguntou. Será que vamos passar outra noite aqui? De certo vamos. Padrinho não pensará que estamos na ilha perdida. Ela fica muito longe da fazenda e ele nunca há de se lembrar de nos procurar aqui. Eduardo continuou resoluto. Então vamos preparar um lugar para a gente dormir. Não podemos ficar muito perto do rio. De repente as águas chegam até nós e nos levam. Como levaram a canoa. Elas não param de subir. Com a faca e o canivete começaram a cortar uns galhos de árvore para fazer um lugar macio a fim de se deitarem. Depois de prepararem uma espécie de cama com folhas largas e galhos finos. Eduardo lembrou-se de procurar alguns paus secos para fazer uma fogueira se fosse necessário. Entrou na mata e voltou logo depois com uma braçada de pedaços de paus bem secos. Amontou tudo ao lado da cama fazendo uma espécie de caieira. Depois disse. Se aqui houvesse uma árvore com um tronco bem grosso e largo poderíamos dormir em cima do tronco. Como Tarzan. Henrique deu um suspiro. Ah, mas Tarzan estava acostumado desde criança. Era como um macaco. Nós não poderíamos aguentar. A gente caía logo. Depois de tudo preparado para passar a segunda noite na ilha. Henrique que parecia cada vez mais desanimado falou. Estou outra vez com fome. Será que não encontramos nada para comer? Eduardo sorriu em triunfo. Tirando do bolso um pacotinho onde havia um ovo cozido que ele guardara. E disse. Olha. Hoje de manhã quando vi a canoa rodar rio abaixo. Guardei bem este ovo para quando tivéssemos fome. Vamos comê-lo agora. Sentaram-se e devoraram o ovo. Cada um a metade. Henrique perguntou. E a laranjada? Também acabou? Acabou. Agora não temos mais nada para comer. Depois inclinou-se na beira do rio. Tomou uns goles de água e encheu a garrafa para tomarem durante a noite. Henrique também bebeu água queixando-se de que ela estava cada vez mais barrenta. Olharam o céu. As primeiras estrelas já estavam começando a aparecer. Olharam o rio durante algum tempo na esperança de que surgisse alguma embarcação que viesse buscá-los. Nada. Somente o rio barulhento e a segunda noite que caía sobre a ilha perdida. Resignados, resolveram deitar-se na cama improvisada. Conversaram um pouco. Será que padrinho nunca se lembrará de vir nos procurar aqui? Não sei. Acho bem difícil. Talvez Kiko ou Oscar se lembrem. Quem sabe o Bento vai se lembrar. Mesmo que se lembrem, o rio está tão bravo com essa enchente que eles não poderão atravessá-lo. Então como faremos para voltar? O que é 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 Obrigado.